O mundo à parte do nosso. Um mundo escondido dos olhos humanos. Um mundo com sua força natural intacta. Um mundo onde as profundezas do oceano subiram até tocar os céus. Um mundo onde o tempo parou há três milhões de anos. Um mundo onde as plantas crescem nas rochas. Um mundo de odores sutis e misteriosos. Um mundo de refúgio para espécies pré-históricas. Um mundo único no mundo. Neblina. Estranhas ilhas no céu. Distribuição sinapse. Para os conquistadores espanhóis, esta região da América do Sul, entre os rios Amazonas e Orinoco, era o Eldorado. Mas há algo aqui que é muito mais raro que o ouro e ainda mais difícil de achar. Essa expedição é composta por índios da tribo Pemone e por pesquisadores. Honorine é um nariz. Em outras palavras, ela é uma especialista em fragrâncias. Ela trabalha no Instituto em Nova Iorque junto com Jeff, um químico. Michel é botânico. Renaud estuda sapos. E Gerard é especialista em insetos tropicais. Seu objetivo é descobrir os segredos de um dos últimos misteriosos ecossistemas do planeta. A natureza é como tudo. É preciso conhecê-la para protegê-la. O destino da expedição é o Tepuiz. Quarenta ilhas que se elevam a três mil metros de altitude no oceano, que é a floresta amazônica. Seu cume plano é o vestígio de uma profundeza de oceano de um bilhão de anos, que subiu, sofreu erosão e se transformou em isolados e íngremes picos, a vida continuou no limo, em câmera lenta, como uma era que atrasou a progressão normal da natureza. É o nosso antigo mito do continente perdido, onde mesmo que não haja dinossauros, a flora e a fauna são completamente originais e virgens. Até bem recentemente, nenhuma expedição científica havia se aventurado nesses espigões suspensos nas nuvens. Parece mais um pericacê, eu acho. E floresce em dezembro ou janeiro, enquanto que a Tormatoqueta floresce em agosto ou setembro. Então, deve ser isso. Vamos dar uma olhada mais de perto e tentar identificá-la. Tem um aroma poderoso. Tem mesmo. Tem um cheiro de mel e é um pouco polvorenta também. Vimos a primeira ontem lá embaixo. É mesmo muito forte. É, tem um cheiro de mel. Sim, e é um pouco polvorenta também. É a sua estação. Não, não é, mas que... Amém. 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 A chegada ao topo é um momento dramático. A exaustão se mistura ao sentimento de inquietação por estarem pisando num planeta inabitado. Amém. No entanto, a emoção logo dá lugar à incorrigível curiosidade dos cientistas. Essa realmente parece. Sim, é a flor da qual falávamos. É ela, Magueroxi. Olhe mais de perto. É toda sua. É fantástica. Bom, nós já temos agora. Se quisermos amostras, é melhor acharmos algumas que estejam abertas, mas sejam mais novas do que esta. Há uma insinuação de verde nela. Tente cheirar e olhar ao mesmo tempo. É mais verde que o frangipane. Um pouco menos animal. É muito mais leve. Muito mais delicada. Há muitas orquídeas aqui, mas não estão em flor. Há muitas orquídeas aqui, mas não estão em flor. Essa não é uma epidêndro? Tem cheiro de damasco. É adorável, a alaranjada. Diz que cheirava aqui. Nectar de damasco. Tem cheiro de fruta. Se pudéssemos encontrar uma mais fresca e analisá-la de manhã, seria maravilhoso. Podia criar um elo entre a cabeça, que pode ser fresca, e o coração, e dar uma nuance de fruta ao perfume. Damasco, por exemplo. Ah, girinos. Ali, consegue ver? É sim. Estão espalhados por aí. É, na pedra, ali. Esses girinos já estão bem desenvolvidos. Dá pra ver as pernas de trás com o seu sistema de fixação. Normalmente as patinhas da frente ficam debaixo da pele. Elas se desenvolvem ao mesmo tempo, mas ainda não estão visíveis. Vão atravessar a pele logo. As condições ecológicas não mudaram muito nos últimos dois ou três milhões de anos. A equipe de pesquisa pode assim observar espécies que ficaram paradas no tempo. Todos os animais aqui são escuros, tanto para aparecerem pedras, como para absorverem calor. Pra aparecer uma pedra, os cianolactérios ficam completamente cobertos e formam colônias. É o início da vida. Depois de explorar alguns quilômetros desse mundo perdido, a equipe monta o seu acampamento. Estamos muito perto do Equador para termos diferenças nítidas de estações. Apesar de a variedade de clima ser muito limitada, a diferença de temperatura ao longo do dia é muito grande. Nessa altitude, vamos de 2 graus Celsius à noite para 30 graus durante o dia. Os cientistas ficam impressionados com a difícil luta que as diferentes espécies travam para se impor na rocha e diante de uma situação climática complicada. Cada espécie se espalha, começando pelas áreas relativamente protegidas. Deve haver um número excepcional de variedades endêmicas, ou seja, plantas e animais nativos dos tepuis, que não existem em nenhum outro lugar, como essa borboleta e essa folha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Num lugar particularmente hostil, a ligação entre fauna e flora é mais próxima. Existem alianças, proteção mútua, camuflagem. E espécies tão comuns quanto este grilo desenvolveram estratégias incríveis. Imogilan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa planta carnívora da família da heliânfora só existe nos tepuís. Ela não pode depender da terra para dela tirar o alimento. No final do caule, algumas larvas de mosquito, como olhos piscando, aproveitam a reserva de água. No entanto, ainda não sabemos qual o seu papel nesse mini ecossistema. Nem sempre é fácil determinar quem alimenta quem. E a mesma planta pode ser o túmulo de um animal e o berço de outro. Puxa, o que é isso? Não tenho certeza se é uma coleóptera ou uma... É incrível. Elas se enroscam em todos os lugares. Olha, tem essas patas externas. É realmente incrível. Seus olhos são pequenos. Ele é quase cego. Está realmente adaptado para viver sob as pedras ou em água corrente. Incrível. Com mandíbulas assim, ele não deve comer folhas de repolho, com certeza. Ele tem um grande palpo. Sim, são enormes antenas. E mandíbula dupla? Bem, já que ele é praticamente cego, imagino que as use como um homem cego usa uma bengala. Está procurando a sombra. Nunca vi esse tipo de larva. É muito grande. A maior que já vi tem sete ou oito centímetros. Elas estão acostumadas a viver na escuridão, uma vez que sua visão é muito limitada. Vimos como elas imediatamente buscam o abrigo da luz. Havia muitas delas debaixo de uma pedra, de todos os tamanhos. O que prova que desde o nascimento até a maturidade, ou seja, quando ficam adultas, as larvas mal se movem. O que é estranho é esse duplo sistema respiratório. Aqui vemos o estigma da traqueia. Assim, ela pode respirar na atmosfera e ao mesmo tempo debaixo d'água, sem precisar subir para respirar. Por causa de seu sistema de guerras, ela filtra o oxigênio da água graças a esses órgãos parecidos com tufos. Não sei dizer se é uma coleóptera, um besouro ou uma coridálide. Só sei dizer que nunca vi um desses antes. Em milhões de anos, a água vem cavando falhas nas partes mais macias do arenito. Esses espaços servem de proteção contra os elementos. Eles atraem plantas e animais para os tepuis que atuam como pioneiros em busca de qualquer meio possível de sobrevivência. Espécies de tamanhos excepcionais abundam na parte de baixo em comparação com aqueles do platô. Espécies de tamanhos excepcionais abundam na parte de baixo em comparação com os tepuis que atuam como um dos 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 tepuis. Espécies de tamanhos excepcionais abundam na parte de baixo em comparação com os tepuis que atuam como um dos tepuis que atuam como um dos tepuis que atuam como um dos tepuis. Para Michel, o botânico, o interior da falha pode esconder tesouros de plantas originais e em especial uma que poucas pessoas já viram mas que é muito falada. A samambaia azul das profundezas dos tepuis. A samambaia azul das profundezas dos tepuis. Vamos por aqui. O leito é a água do platô que desce por aqui. Isso aqui não é bambu? Parece bambu, mas não é. Está vazado. Aqui estão as pequenas samambaias que procuram. Não é exatamente. Eu gostaria de achar aquelas azuis metálicas. Devem estar mais para dentro, no escuro. Geralmente ficam debaixo de pedras. Essas são outras samambaias ou são as mesmas? São as mesmas, pequenas, bem projetadas. Com certeza há uma diferente. A famosa samambai azul. Ela faz reflexos. Mas os reflexos são irregulares. Isso deve ter ligação com o lugar onde estão e a quantidade de luz que recebem. É uma planta da família da samambaia que desenvolve essa cor azul quando está no escuro. Notamos que o azul fica metálico, mas não sabemos porquê. Provavelmente é uma maneira de se adaptar à falta de luz. Talvez para facilitar a assimilação. De qualquer maneira, é um fenômeno muito interessante que só é observado nessa região, debaixo das pedras das falhas dos tepuís. A estrutura é mágica. Parece a orquídea do ano 2000. Não tem cheiro algum. A estrutura é a orquídea do ano 2000. O Norin pratica uma ciência não agressiva que mantém intacta a fragilidade das flores que estuda. Ela só pega o que a natureza oferece. O instrumento de vidro evita que o cheiro se disperse com o vento. A sonda é colocada perto do estame. Vou check. O ar bombeado Atrae as moléculas que contêm o odor através de um filtro. O perfume da flor já não é mais um mistério perecível. Existe uma técnica para identificá-lo permanentemente e medir sua fugaz magia. A amostra é imediatamente colocada num cromatógrafo. Os cheiros são isolados em escala molecular. Informações contidas no filtro são traduzidas em ondas, na ordem em que aparecem e com a sua intensidade. Eu posso realmente identificar as químicas individuais que formam o aroma de uma flor em particular. Esse grande pico que vemos de uma flor que analisamos a uns 15 metros daqui é benzeno. E podemos identificá-la pela análise do espectro de sua massa. Nós podemos analisar os componentes, podemos identificar, podemos quantificar. Basicamente, podemos ter a assinatura de um aroma. Com essa informação, podemos juntar as químicas usadas na perfumaria para fazer o perfume ficar como a flor. O perfumista vai pegar essas informações e juntar elementos de outras flores, como a whetstone, por exemplo, e assim fazer um perfume com a união das duas. A água é um elemento de fertilidade. Nos Tepuís, ela está primeiramente associada à destruição. Três metros de chuva aqui todo ano, três vezes mais do que no oeste da Bretanha, na França, por exemplo. A chuva leva tudo conforme vai descendo em todas as direções, sem qualquer caminho de drenagem para impedi-la. A menor partícula de terra é levada e, apesar de terminar em alguma cavidade, ela é assidulada pela umidade e pelo frio e torna-se quase estéreo. Mais embaixo, há relevo finalmente para o fluxo. Ao longo dos 30 quilômetros dos Tepuís, a pouca vegetação existente fica concentrada perto de inconstantes leitos de rio. O Tepuí é uma imensa mesa de rocha na qual a chuva desliza. Não há infiltração, não há fonte e a água volta à planície em gigantescas cascatas. Esta é a Ângela, a maior queda d'água já registrada. A água, numa queda de um quilômetro, passa do mundo da rocha para o mundo da floresta. A água, numa queda de um quilômetro, A água, numa queda de um quilômetro, é muito resistente. Você sente o fundo de pedra quase que imediatamente. É um acúmulo de líquen e algumas folhas. Na verdade, não retém água nenhuma. Quando chove, a água penetra, chega na pedra e volta para o rio, o que podemos até ouvir. Por isso, parece ser rica em umidade, mas não é. Pelo contrário, seca rápido. E algumas plantas, como essa noz vômica, se adaptaram criando seu próprio sistema de retenção de água. Dá para ver seu reservatório de água claramente. Ele forma um bulbo, criando uma pequena bolsa d'água lá dentro. Não há terra o bastante. Esse é o problema do solo em zonas intertropicais. Se você destrói o equilíbrio da vegetação de humus lá em cima, terá uma erosão imediatamente. Se a erosão acontecer, tudo desaparece e vai se encontrar com uma terra rochosa e desértica. Michel, o botânico, diz que os tepuis são o livro de geologia mais antigo do mundo. E nele fica fácil ler sobre a origem da vida. O arenito rosa é o estado original. Sob o efeito da chuva e do sol, bactérias negras colonizam a pedra, dando à paisagem essa cor. Depois vem as microscópicas algas. O líquen, de tamanho maior, mas que se alimenta exclusivamente do que retira do ar. Sua decomposição criou o início da matéria orgânica, que muito tempo depois se tornaria o composto de plantas mais altas. Os pesquisadores dirigiram-se para o extremo dos tepuis, o mais exposto, onde as espécies são raras e pioneiras. Os tepuis são o único relevo em centenas de quilômetros. Uma linha interminável de nuvens sobre o Equador se transforma em chuva ao dar de encontro com esses arranha-céus de rocha. Durante os raros momentos em que o sol aparece, a temperatura chega a 30 graus Celsius, que com a radiação a 3 mil metros de altitude, são ainda menos favoráveis à vida. A planta drózera, que come insetos, cresce na pedra porque aprendeu a deixar de lado a terra para se alimentar. Essas gotas são um líquido tóxico localizado em antenas sensitivas. Ao contato com um inseto, a planta carnívora o retém e em poucas horas o engole. A planta carnívora o retém e em poucas horas. Esse tipo de sapo é nativo daqui. Ele só pode ser achado embaixo dessas pequenas plantas. Normalmente não ultrapassam os 3 centímetros. As duas espécies encontradas embaixo dessas plantas têm chifres na cabeça, então são fáceis de identificar. O que é interessante são suas mãozinhas, que são preênses. Ou seja, podem ser usadas para pegar objetos ou para escaladas. Ele é completamente preto, assim pode absorver o máximo de calor porque aqui é bem frio. Nós agora sabemos que seu desenvolvimento é direto. Eles colocam grandes ovos em pequenas quantidades, que são muito ricos em vitelo ou gemas. E o embrião se alimenta completamente dessa gema. Quando são chocados, estão totalmente formados. Não há o estágio de genino. 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 O tempo aqui não passou com a mesma velocidade que no resto do mundo. Essas rochas têm milhões de anos. Enquanto a chuva e o vento estavam esculpindo essas esculturas em escala humana com grande dificuldade, no mesmo continente, a colossal Cordilheira dos Andes teve tempo de nascer e se ergueram a 6.900 metros de altitude. Há muitos enigmas na história das espécies de animais e plantas. E sem dúvida, muitas respostas preciosas podem ser encontradas aqui. Mas sabemos observar sem ameaçar esse equilíbrio natural único. Além das grandes árvores, temos folhas bem grandes e pequenas também. Como aquela que vimos? É, no almoço, é muito pequena. Aquela que tinha cheiro forte? É, tinha mesmo. E encontrou outra? Ah, ali à direita. É uma... Essa é de outra espécie. É uma flor grande. Não foi a que eu cheirei da última vez, não a gotinha. Eu vi a florzinha. Bom, é do mesmo tipo, mas é uma árvore com folhas e flores maiores. Tem o que chamamos de um odor butírico, talvez porque a flor esteja morta. Butírico tem a ver com manteiga. Para nós é um odor meio de fruta, odor de fruta passada. Ah, entendo. Tem uma sugestão de papaya nela. Tem cheiro de papaya quando já está passada. E também tem um pouco de cheiro de vômito. Não tem um caráter, um aroma, nada de excepcional. Não é muito forte. Não adicionaria nada a um perfume. É muito bonita. É, mas não diz nada. Normalmente o perfume evoca emoções baseadas em lembranças. Você sente o cheiro e diz, isso lembra minha avó. E de repente sente-se aquecida por dentro. Você cheira outro perfume e diz, isso me lembra meu ex. E por causa disso, traz uma lembrança desagradável, que provavelmente não vai gostar. O perfume não é apenas um produto de beleza ou de luxo. É um produto que vive em muitas dimensões. E aí E aí O que é isso? Essa espécie de gorgulho é única e se alimenta de uma única planta. Indo de flor em flor, ele acidentalmente carrega pólen em suas patas. É um ecossistema arriscado para o animal e também para a planta. O predador é o pai de sua presa. Mas a flor tem de fazer isso com seu arcaico companheiro, nesse clima tão desfavorável para as espécies voadoras. É uma ilha que nos leva de volta no tempo, onde a vida ainda é rara e esparsa. Uma ilha que não pode abrigar grandes predadores ou espécies altamente desenvolvidas como os mamíferos. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem a sugestão de verde que aparece de manhã e vai desaparecendo durante o dia com a evaporação. A flor, no entanto, tem um odor primário que muda ao longo do dia. Você tem que seguir uma flor. Não pode apenas olhá-la e ir embora. Tem de observá-la o dia inteiro e saber qual a faceta da flor que deseja extrair. Porque se quiser esse aspecto de frescor, terá de pegá-la logo de manhã. À noite, ela estará mais encorpada. Tchau. 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 É uma Lepidoptera, um estenomídio, da família das borboletas. Acho que pertence a uma família que pode ter um odor. É um cheiro bem verde Engraçado, parece um material que chamamos de galbazine Parece um pouco com cogumelos E bem terra também Sim, parece um cogumelo depois que tira um pouco da casca E tem isso que eu chamo de sugestão de verde Alguns odores verdes têm algo de terra também Por que eles têm esses odores? Eles o usam para se reconhecerem e para afastar aves predadoras Aqui, eu louvo a Deus Eles pegam borboletas para comer É uma captura de duas etapas Viu? Primeiro, suas asas têm que ser levantadas E então, hop Olha, ele urinou em mim, mas o cheiro não é ruim Parece açúcar caramelizado Isso mesmo Tem razão É Cada vez mais Que loucura, eu nunca poderia imaginar Está cada vez menos metálico E cada vez cheira mais a caramelo Estou esperando este inseto subir É muito pequeno Mas tem um cheiro horrível Apesar de que a mariposa tinha um cheiro agradável Mas esse? Tem cheiro de aldeído Sim, uma combinação de aldeído com cetona O que é um cheiro desagradável para você Não é para mim Pois é um elemento que usamos na perfumaria Então, já estou acostumada Não há regra na perfumaria Você pode começar com algo que cheira mal E criar uma adorável harmonia Que pode ajustar num perfume E fazer algo completamente diferente Não há regra na perfumaria Na verdade, você fica muito pequeno aqui Estamos todos no mesmo nível Somos todos seres humanos Não homens ou mulheres Mas seres humanos E você vê essa força encarando você E não pode controlá-la E você está livre Livre para expressar suas emoções Pode chorar ou rir Ninguém vai tentar impedi-lo Você tem esses elementos Flores tão belas e delicadas Que dão um cheiro incrível A um ambiente tão mineral, rochoso Aqui estão Elas sobreviveram E são lindas E o homem ainda não tocou nesse meio ambiente Ele ainda está em seu estado natural Não há nada mais agradável do que uma deliciosa fragrância em seu estado natural Eu vou levar essa flor comigo para Nova York Temos que colocá-la numa estufa e analisá-la Primeiro o cheiro não será o mesmo Uma vez que a flor não estará em seu habitat E minhas emoções não serão as mesmas Essa viagem adicionou novas emoções A minha criatividade Aumentou meus horizontes E me deu ideias para o futuro Somos todos sensíveis De uma maneira ou de outra Só hoje em dia É que temos a tendência A esconder nossa sensibilidade E neste ambiente Podemos nos abrir Para nos redescobrirmos Nesta situação Não estamos limitados por leis ou regras Podemos nos tornar crianças de novo Há uma criança em cada um de nós E aí é que está a pureza É aí que estão nossas emoções E é daí que vem nossa criatividade Esta área não é o reino dos homens Ela existe muito antes de nós E estará aqui muito depois de nós Para nossa viagem ter valido a pena Não podemos deixar vestígios De nossa passagem E pelo menos aqui Devemos ser tão leves Quanto a neblina Versão brasileira Audio News A CIDADE NO BRASIL Oh, oh